E a mega-operação afetou também a rotina dos moradores da região de Prudente. O forte esquema de segurança prejudicou o trânsito em rodovias e pegou muita gente de surpresa. Movimentação intensa com forte esquema de segurança nas rodovias da região. E no aeroporto de Presidente Prudente, o trânsito na rodovia Assis-Chateaubriand, que dá acesso, foi interditado e o resultado foi um longo congestionamento. O trabalho integrado contou com a Polícia Militar, Força Aérea Brasileira, Exército Brasileiro e Polícia Rodoviária Federal. A operação também envolveu ações de inteligência em conjunto com a ABIN. Até o fim da operação, não havia circulação de passageiros e o aeroporto estava fechado para pouso e decolagem. Toda essa movimentação afetou a vida de quem iria embarcar hoje. Mas o funcionamento regularizou assim que os aviões da Força Aérea Brasileira decolaram com os presos. O aeroporto estava interditado desde amanhã devido à operação. Quando o acesso foi liberado e os passageiros foram chegando, muitos se assustaram. Fiquei assustada com o número de policiais, muita gente. Quando entramos aqui, esse aparato aí, metralhadora, cães, os veículos de choque, tem dois ou três aí, isso dá um medo. Quando chegou aqui eu vi todo o batalhão de choque e não imaginava o que era. Mas já no pedágio já teve alguma informação que podia ser que o Marcola estivesse indo ou chegando, ninguém sabia exatamente. Então foi isso que deu uma surpresa, mas ainda bem que ele foi embora.